Música A semana começou com a agenda da presidência. Nesta segunda-feira, o presidente do Legislativo, o vereador Mauro Pinheiro, do PL, participou do ato de assinatura do início da obra de demolição do edifício Galeria 15 de novembro, conhecido como Esqueletão no Centro Histórico. O projeto foi apresentado por representantes do Secretariado da Capital e do Grupo de Engenharia responsável pela obra. O chefe do Legislativo disse que a demolição do Esqueletão é um passo importante para o urbanismo da capital. E ele é o símbolo da negligência, da falta de urbanismo no centro de Porto Alegre. E eu fico feliz por ver o prefeito preocupado na reestruturação do centro de Porto Alegre, do centro histórico de Porto Alegre. E eu tenho a convicção que nós precisamos melhorar cada vez mais o centro, aproveitar melhor o nosso centro de Porto Alegre. Muitas vezes se colocou pessoas a morar muito longe do centro de Porto Alegre, criando todos, trazendo vários problemas, como mobilidade urbana, saneamento, falta de água, de energia, nos extremos da cidade. Então, eu sou totalmente favorável à revitalização do centro de Porto Alegre. E esse vai ser um grande símbolo da retomada, da revitalização e da retomada do centro principal de Porto Alegre. O Esqueletão teve sua obra iniciada em 1950 e nunca foi finalizado. Abandonado ao longo do tempo, foi alvo de diversas ocupações irregulares. Em 2021, foi totalmente desocupado e no ano passado, a Justiça autorizou a sua demolição total. Os engenheiros responsáveis pela obra explicaram que a demolição do prédio de 13 mil metros quadrados e 19 pavimentos se dará através de um esquema misto com implosão dos andares inferiores e quebra dos andares superiores. É uma honra para nós estarmos à frente desse trabalho. Vamos eliminar um cartão de visita que se encontra no centro da cidade já há sete décadas. E fica registrado aí o mérito da prefeitura de poder, pelo que eu senti na opinião pública, a expectativa é toda favorável para que se dê fim a esse esqueletão. O prefeito Sebastião Mello ressaltou que a obra é importante para a revitalização do centro histórico da capital e será feita de forma segura e responsável sem prejudicar a população e interromper o funcionamento do comércio no entorno do prédio. Todo mundo vai funcionar normalmente, o que vai ter é transtorno provisório. Por exemplo, no início da obra o caminhão vai ter que sair durante o dia. Não é toda hora, mas vai ser avisado, a IPTC vai cuidar disso. A partir do volume de demolição, essas saídas de caminhões só vão dar à noite, então, portanto, nós não vamos ter problema. Então, essa é a primeira questão. Segundo, você me pergunta sobre a data. Isso vai depender, vai depender muito das licenças. Se a licença sair em 10, 15 dias, a obra começa mais rapidamente. Ele está dizendo que abriu, eu não quero dar uma data, mas até maio vai estar concluído. E até maio, agora a data nós vamos anunciar da implosão, até porque eu vou estar lá também. Mais informações sobre o Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Acesse também as redes sociais da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.